O sem primeiro lugar, Tupi FM Rony Rangel aqui pra Tupi FM, rodeio de Jaguariuna, boa noite Boa noite, a gente tá muito feliz, tá aqui junto com a rádio Tupi FM Que sempre deu um grande apoio pro Rony Rangel Mais um ano com vocês aqui nessa grande festa de Jaguariuna Segundo ano, o primeiro, o que vocês tem de recordação boa? Ah, foi demais, viu, cantar aqui é uma emoção muito grande Uma festa maravilhosa, muita gente junto com a Tupi FM o ano passado E agora a gente retornando hoje com um novo show, uma estrutura maior também O ano passado a gente não tinha essa estrutura que a gente tá trazendo hoje pra cá O show muito produzido, pra galera curtir, a galera de Jaguariuna, toda a região curtir esse show Junto com a Tupi FM e o Rony Rangel E o que vocês tem de novidade no show? Dá pra adiantar? E é o show daqui, o show que vocês levam aí pro Brasil todo Exatamente, agora é o novo show Rony Rangel, 2009 É um show, assim, totalmente pra cima, quase um show baile, vamos dizer Isso é bom E as canções do Rony Rangel que tocam no rádio, que são as músicas mais românticas também Não pode deixar de fazer parte Tem um quadro de viola, música raiz É uma parte que tem um teatro também que a gente faz no show Mas não vou contar agora, senão o povo não vai assistir o show É bem legal E agora vocês estão aqui, hoje, em Jaguariuna Como que tá a rotina de show do Rony Rangel? Graças a Deus, Fernandinha Estamos viajando bastante pra todo o Brasil, interior de São Paulo Muitos shows, esse ano é um ano, assim, pra gente Tá sendo muito positivo, depois que a gente fez esse último trabalho, que é o último DVD O sexto trabalho da carreira e o segundo DVD da carreira Que é um ano que a gente conseguiu entrar em muitas festas de peão, festas de rodeio Que a gente tá entrando com o show da gente Que até o ano passado entrava uma ou outra Mas esse ano, graças a Deus, a carreira da gente vem alavancando E a gente tá conseguindo fazer essas grandes festas aí Levando o Rony Rangel, o show do Rony Rangel, pra todo lugar do Brasil Eu desejo boa sorte pra vocês Eu queria que você mandasse um recado aí pros ouvintes da Tupi FM Agora assistindo um site da dupla Rony Rangel Opa, pra todos os internautas aí que tão curtindo aí o site da Tupi Que curtem a Tupi FM, um grande abraço do Rony Abraçando o Rangel, Tupi FM e você em primeiro lugar E um pedacinho da música Vamos fazer a pareia aqui, vamos lá Eu sou dela e daí Assinei a minha exclusividade Chega de andar caçando na cidade Alguém que sempre vai antes de amanhecer Tchau galera! Tchau galera! Tchau galera!